Alguém em casa? Ô, vocês por aqui! Vamos dar uma olhadinha no negócio aqui. Vamos dar uma olhadinha. Olha isso, olha isso. Que bacana, terminei o balcão. O balcão da Pet, mas também olha a novidade aqui. Tem um tanque aqui, que dá pra abrir. Poderia ser um lavatório, um tanque pra coxinho, do lado da lavação, né? Vou mostrar alguns detalhes como é que foi a montagem disso. Bem, após os cortes do material, do compensado naval, do 15mm e também do de 10mm, já iniciei com a colagem e parafusos. Utilizei esse gabarito ali, que deixa preso no ângulo, 90 graus certinho. Isso facilita no apoio, no trabalho. Esse material de 15mm é bem resistente, a umidade, é muito bacana. Mas esse de 10mm, esse compensado naval de 10mm, eu fiquei decepcionado. Ele não era aquilo tudo que eu imaginava. Esse material que eu comprei ali não ficou do meu agrado, sabe? Mas mesmo assim, deu pra usar, porque ele ficava só no fundo e umas laterais de gaveta. Deu pra usar tranquilo. Eu usei parafuso e cola. Cola branca, cola de madeira mesmo. Aí eu improvisei com os grampos, já que eu não tinha um grampo nesse comprimento, pra emender um no outro. Dando uma olhadinha de perto, como é que ficou. Aí parece do rodapé depois. Ali, ó. Rodapézinho. Também com material de 15mm. A finalidade de usar cola é pra ele não torcer, ele não mexer, não balançar. Ele fica bem firme daí. O móvel feito com cola e parafuso fica bem firme. Ele não fica balançando. Mais uns parafusos. Aí, pessoal, tudo começa assim, ó. Muito trabalho pra chegar naquele resultado que vocês viram no começo e eu mostro também no final. Como é que ficou o resultado disso. Pra quem ainda não me segue lá no Instagram é o canal Roberto Bruschi. Tudo junto é o Instagram. Lá eu posto... Lá não tem esse delay, né? Da gravação dos vídeos. Assim que eu faço alguma coisa, eu sempre posto lá no Instagram. Vocês podem acompanhar por lá. Depois ali vai ser passada a lixa pra dar um acabamento. E fechado esses buraquinhos de parafuso também. Essa dali é a massa plástica. Muito utilizada por o pessoal que trabalha com mármore. Balcão de pia, balcão de banheiro, túmulos. Não tem cor porque vai ser pintado. Aquelas gotinhas que eu pinguei ali eram um catalisador. Aí quanto mais você colocar, mais rápido ele enrijece. Ele fica... Fica um plástico mesmo. Por isso que o nome é massa plástica. Ela fica tão dura que é até difícil de lixar depois. É a lixadeira de cinta. E esse dali é um... Um complementozinho. Um fundo. Eu até esqueci o nome agora. Mas é massa acrílica. Isso, massa acrílica. Só que ela era bem molengona essa massa acrílica ali. Pra dar uma acertada nos detalhes, nos cantos. fechar algum poro lá com os poros, né? Na lateral da madeira. Esse é um fundo sintético. Base dissolvente. Não é a base de água, não. É a base dissolvente. Aí eu tava estrenando essa lixadeirinha da Dewalt, rotorbital. E essa lixadeira ali tem um problema. Sério. Ela vicia. Você não quer parar de trabalhar com ela. Tão boa que é. Aí eu usei uma tinta automotiva com catalisador também. Tem uma proporção que já vem da diluição. Uma palinha. Só usei o meu compressor só pra fazer um começo. mas eu tinha deixado ele desajustado e não percebi que o leque tava bem pequeno. Eu até nem continuei depois porque demorou pra pintar e tudo. Mas depois eu ajustei a abertura do leque. Essas aí já são as portinhas. Furação das portinhas pra botar a dobradiça caneco. Confesso que a furadeira a bateria pra fazer o furo da dobradiça caneco ela sofre um pouquinho. Mas com paciência dá pra fazer também. Isso antes da pintura. Já deixei tudo ajeitadinho o furo tudo. Aquele meu espaçadorzinho que eu mostrei no vídeo anterior. é milímetro a milímetro. Já fiz a demarcação tudo daqui. Pode notar aí que eu já tinha passado uma de mão de tinta ou duas por dentro. Passei uma de mão de tinta só por dentro. Por fora eu passei duas ou três. Uma broquinha bem fina pra depois ir o parafuso. Só fazer o comecinho pra facilitar o furo ficou na frente mas dá pra ter uma ideia como foi. Ali eu tive que fazer a furação daqui é o estribo. O apoio pro pé que vai ficar na frente do balcão. Bem no cantinho direito dá pra ver o pezinho do balcão. Ah, eu usei uma talhadeira velha ali. Formão velho. Aí o detalhe do corte que eu tive que fazer no perfil de metalão é 20x20 com uma parede bem grossa. Aí foi dobrado e soldado. Eu consegui fazer uma curva bem bacana mas tinha que cortar com um disco bem curtinho. Aí após uma pintura solda. soldei mais um pezinho ali assim ficou por dentro as dobradiças de aço inoxidável pode molhar à vontade que não vai ter problema. muito cuidado nessa hora com o estilete ou ferramenta perigosa pra se machucar então tem que tomar cuidado. Primeiro corte é mais levinho e o segundo aí já tinha feito o primeiro já tava no segundo. Só fazer um rebaixo pra colocar a dobradiça. vem a hora de fazer o furo o segundo furo que vai ser o furo principal do tanque. O tanque é um material acimentado é uma resina parece uma resina cimentícia aí eu tive que improvisar fiz um esqueminha ali pra fazer um furo na bitola que eu precisava que era 70 milímetros 75 na verdade é o cano com muito cuidado pra não me machucar usei uma cera copo acoplada isso é coisa de uma engenharia total ali olha eu mostro bem certinho como é que eu fiz aí tem umas tem umas pontas de metal umas brocas velhas e funcionou pessoal funcionou muito bem na hora de passar a cola adivestimento de boracha que fica em cima do balcão essa boracha eu comprei aqui na minha cidade tinha comprado pela internet a foto vem de um produto muito bom esse aí que eu tô vendo e quando chegou o produto era totalmente diferente tinha que mandar de volta o produto era meu muito muito ruim mesmo ajeitando ali já tá com as gavetas eu mostrei a montagem das gavetas num vídeo anterior agora já com as portinhas pintadas é só dar os últimos detalhes dobradiças caneco essas dobradiças caneco pode ver que no vídeo depois elas estão branquinhas porque eu removi elas também e passei uma tinta branca nelas também as gavetas ficaram bem úteis uma gaveta mais uma gaveta bem grande portinha agora é pra colocar toalhas foram pintadas as dobradiças pra resistir melhor a umidade mais um aqui também foram pintadas as dobradiças não vem assim branco foi pintado aí foi tampado essa saída do tanque do centro e foi feita bem lá no cantinho pra ter uma melhor área útil aqui né sujeirinha aqui ainda barra de apoio pro pé cola aí dessa barra quando a pessoa estiver trabalhando poder apoiar o pé aqui aí tem um suportezinho aqui debaixo também de plástico esse aqui tudo com metalão 2020 foi feito o canto aqui dobrado o canto com solda pintado passado a tinta fundo e depois a tinta final que foi a preta daí aqui foi feito um furinho de 50 aqui na lateral sifão pega com o outro tanque que já tem aqui também que também tá lá de baixo um único sifão pros dois tanques aqui só ali debaixo tem dobradiças de inoxidáveis pelinha pra pegar pelo né fiz uma tive que botar um cobrezinho aqui do lado pegamos pelinhos e aqui foi fechado o furinho com massa plástica também lixada ficou bem bacaninha vamos focar numa boraxinha anti-dera-punch aqui foi feito um corte aqui da devia dobradiça aqui tem uma pequena elevaçãozinha aqui na parede pra não escorrer água fechou bem nas laterais tudo aqui eu ainda vou ter que fazer um esqueminha pra prender na parede pra não cair né de jeito nenhum pintura aqui ficou bem lisinha porque aqui vai ter espinha muito água e vai escorrer aqui dentro aqui ficou de lado ainda vou ter que fazer uma ver aqui tem uma boracha mas eu vou vedar ainda com silicone aqui de baixo também porque sempre vai espingar aqui de baixo também tem uma boracha bem pessoal é isso aí se gostaram do vídeo aquele like ajuda bastante e até o próximo vídeo e aí e aí e aí Obrigado.